Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao seu programa Pense Auto, que começa nesse momento veiculado aqui pela TV Sorocaba SBT, presente em mais de 30 cidades da nossa região. Como você já sabe, Pense Auto é o único programa do setor automotivo que te leva as maiores empresas, os melhores produtos e os melhores serviços de toda a nossa região, para você que ama carros. Não se esqueça também que estamos presentes na internet. Acesse penseauto.com.br, lá você confere todas as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, o canal do YouTube, e é claro, acompanhe as maiores novidades do mundo automotivo de todo o país. Então fique ligado, aperte os cintos, porque o Pense Auto está no ar!